5 e 20 da tarde, tropinha, começando aí mais um dia de trabalho, hoje é domingão, dia 2 de junho, né? Meio expediente hoje, tá? Eita, Belfor Roxo? Aí não, pô, quero não. Rapaziada, domingão é aquele speak, né? Trabalhar meio turno aí, tentar fazer uma... O que tiver aí pra fazer a gente faz aí, né? Esse horário domingão é um bom horário pra sair, porque... É... Vamos lá. Aproveitei a família, né? Fiquei com a família, passei um domingo com eles, almocei. E agora fazer uma metinha aí até 10, 11, meia-noite. Vamos ver o que é que o destino nos reserva aí, beleza, tropa? Ih, chama muito. Eita, Barra da Tijuca. Ah, mais 18 minutos pra ir buscar o passageiro. Enfim, esse horário toca muita cor... Eita, olha isso. Belfor Roxo, 83. Não. Esse horário é muita corrida boa, tropinha. Muita corrida boa mesmo. Domingão, esse horário estoura, né? Tava lá vendo o jogo do Vasco com a minha esposa, né? O Vasco tomando a coça de quatro, o Flamengo, zoando ela pra caraca. Eu falei, ó, jogador de futebol tá milionário. Vou lá correr atrás do meu milhão, então, também. Vou zerar o tigrinho aqui, ó. Pê! Zerando o tigrinho. Vou lá abastecer. Vamos ver o que o destino nos reserva hoje. Pra quem não me conhece... Pra quem não me conhece, o meu nome é Júlio Ande Miguel, né? Eu sou conhecido aí como Miguelzinho. Sou motorista de aplicativo aqui na cidade wonderful, maravilhosa. Eu moro em São Gonçalo. Mas eu só vou, só dirijo lá do outro lado da poça. É isso, né? Vamos buscar o que é nosso. Já tá liberado. Botar uma gasolina aqui no tigrinho. Tocar a nossa primeira corridinha aí. Eu nem falo nada. Ai, minha mulher tá bolada, velho. Vasco fez uma zela. Vasco, Vasco! Valeu! Vai aparecer no canal, hein? Ai, 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 ai. Vamos trabalhar, rapaziada. Vamos que vamos. Vamos trabalhar. Eu já falei, tem vídeo no canal. Quando tem jogo do Flamengo, é boa. A pista fica boa, mano. Sempre quando tem jogo do Flamengo, a pista fica boa. Porque os flamenguistas ficam tudo dirigindo. E os flamenguistas também gostam de pedir Uber. Porque fica todo mundo doidal, tá? Então, nós, Botafoguense, aproveita a demanda. Beleza, tropa? Vou abastecer ali o tigrinho. Vamos embora, vamos embora. Tocar a primeira corrida aí eu mostro pra vocês. Bora! Tocou a primeira. Vamos que vamos, hein? Comecei, hein? Play nas atividades, hein? Dei play no tigrinho, hein? Vamos embora, hein? R$31,00. Bora! Até meia-noite é dia. Vamos ver o que a gente consegue fazer. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Né? Vamos ver o que a gente consegue fazer em 6, 5 horas de trabalho aí. 8, 7 horas. Enfim. Vou ligar o nosso relive também. Vamos ver o que a gente arruma hoje aí. Vamos embora. Deus nos protege. O que que acontece, rapaziada? Eu aqui, eu mostro o meu dia a dia na prática, minhas vitórias, minhas percas. Eu saio em direção ao infinito, ao ignoto, né? Claro que a gente tem um padrão de trabalho, mas eu mostro aqui. Se eu fizer alguma coisa certa, se eu fizer alguma coisa errada, se acontecer qualquer coisa, vocês vão ficar sabendo. Porque todo vídeo é sempre na prática. Uma coisa que eu sempre faço é pedir, ó, proteção ao eterno. E que eles nos protejam em mais um dia de trabalho aí. Domingão. Vamos embora. O usuário cancelou. Tá vendo? Vamos ver o que que vai trocar aí na próxima. Foi livramento. 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 Falei que foi livramento? Tocou uma melhor, ó. Tocou uma melhor. Falei que foi livramento? Tocou uma mais perto, ó. Livramento. Nunca reclamo quando o passageiro cancelar. Uma dicasinha importantíssima. Pegar o passageiro. Chama. Esse dinâmico. Mais vinte e um. Que isso? Mais vinte e um, tropa? Meu divino. Meu divino. Que coisa linda. Que coisa linda. Sessenta e um reais. Jardim Guanabara, não. Ilha do Governador, não. Que isso, Jesus. E olha como é que tá. A Zona Sul não tá. Dá vontade até de soltar e ficar aqui só em Niterói, mano. Eu acho que esse dinâmico vai acabar. É melhor pegar uma pancada. Então, boa. Vinte quilômetros. Não. Caraca, mané. Que isso, mané. Vinte e um reais de dinâmico. Que isso, mané. Ih, Calica. Ai. Ai, Calica. Vambora. Setenta reais. Domingo é o melhor dia pra trabalhar, hein. Fica em casa aí, vendo o Faustão aí, ó. Caldeirão do Hulk aí, ó. Fica aí vendo o jogo do Flamengo que o pai tá como. Sentando a madeira fazendo as notas, hein. Chama. É. Tem que valer a pena, né. Por exemplo, agora eu poderia estar com a minha família. Na casa do meu pai, né. Enfim, dá pra assistir o Conta Online. Vou assistir o Conta Online, né. Enquanto. A gente não atinge a nossa independência financeira aí, né. Não adianta orar e não agir. A fé sem obras, ela é morta. Eu tenho fé. E eu demonstro que eu tenho fé, né. A palavra de Deus mesmo tá escrita. A fé sem obras é morta. Não adianta você acreditar e não demonstrar que acredita. Tem que acreditar e partir pra luta. Vambora, 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 hein. Vambora. Oito horas da noite, tropinha. É, assistindo aquele cultinho online, né. Felizmente. Queria muito estar lá na casa do pai. Mas enfim, é isso. Vamos trabalhar. R$ 149,00, né. Um... R$ 9,00, zerado até agora, né. Eu peguei uma corrida. Indo pra... Tijuca e voltando, tá. Uma no Comfort. Aqui, ó. Essa aqui, ó. R$ 22,00. R$ 18,00. R$ 9,00. E a outra foi R$ 18,00. 14 minutos e 8 km. No X. Beleza, tropa? Né. Agora eu tô aqui, no aterro do Flamengo, né. Vamos nos posicionar ali. Em Botafogo ali. Dar a volta aqui. Ver se a gente pega alguma... Alguma outra corrida aí. Beleza, rapaziada? Como é que vamos? É isso, né. Vai. Aí. Pastor Cleber Barro. O cara é brabo, hein. Pô, mas, né. O cara é brabo. Papo reto. Tamo junto. Deus o abençoe. Bora. Valeu, Pastor Cleber Barro. Não sei se você vai assistir esse vídeo, mas tamo junto. Aquela ideia que a gente trocou aquele dia lá, que fomos pra Petrópolis, ó. Esquece. Esqueça tudo, meu parceiro. Abriu minha visão, hein. Abriu minha visão. Tamo junto. Bora. Chama. E bateu a primeira aqui na Nine, hein. Aí, ó. 20 km, 20 minutos, 24 reais, 10 kmzinho. Lá no Marina da Glória. Vambora. Chocar o passageiro. Bora. 9 e meia da noite, Tropa. Aí, ó. 200 na Uber. 24 na 99. Vamos tentar fechar três pernas aí, né. Já tô aqui na área de Niterói. Peguei essa aqui, atravessando pra cá. Enfim. Tô com alguma coisa aí, eu mostro pra vocês. Tá um dinâmicozinho. Eu confesso que eu já tô com vontade de ir embora, né. Mas tentar fechar três pernas aí, né. Já que tá com demanda. Tá dinâmico na 99. Então a gente vai macetando aí. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. De repente. Eu fecho. De repente. Não. Vamos ver. Vamos ver. Vamos trabalhar. Caraca, abriu um dinâmico de mais 16 na Zona Sul, Tropa. Caraca, hein. Pô, tô sentindo que eu dei mole em vir pra Niterói, hein. Um mais 16 aí. Copacabana, Ipanema, Leblon. Domingo lá sempre fica bom esse horário. Fechamento de barzinho. Boa. Deu até desânimo agora. Pô. Vamos pra lá, pô. Já que tá dinâmico lá, a gente vai pra lá. Já que tá dinâmico lá, a gente vai pra lá. Vambora. Não sei se eu vou fazer certo ou errado, mas vamos. Vambora. Vambora. Vamos trabalhar, pô. Pô, pensei que ia chegar aqui e o dinâmico acabou e tá sustentando, hein. Aí não. Rodoviária tá tudo parado. Vou descer, hein. Copacabana, tô chegando, pai, hein. Aí eu só vou embora quando o dinâmico acabar, hein. Só vou embora se o dinâmico acabar. Enquanto tiver dinâmico, eu vou ficar ali. Quietinho. Ipanema, Leblon e Copa. Bora. Botafogo. Tô descendo, hein. Vambora. Não, não manda eu der. Não, não. Quero Botafogo, Ipanema, Leblon. Bora. Que isso, mano. Que isso, tropa. 21 Maia, mania. 17. Zona Sul em chamas. Só vou embora quando acabar o dinâmico. Só vou embora quando acabar o dinâmico. Também só toca a corrida saindo, né. Eu quero fazer uma cracudinha aqui, pô. Esse 21 mais aqui, maroto. Não, não quero nem pra Niterói agora, cara. Quero ir pra Niterói depois. Depois eu vou pra Niterói. Agora não. Só vou embora quando acabar o dinâmico, hein. Só vou embora quando acabar o dinâmico. Vou pegar aquela cracudinha de 30 reais, hein. Só toca a corrida longa. Miserie Deus. Sabe o que é isso, rapaziada? Foi o jogo do Flamengo. O Flamengo meteu 6 no Vasco. 82! Flamengo meteu 6 no Vasco, mano. Caraca, Vasco. Pô, aí deu ruim pro Vasco pra caraca. Ah, vou botar pra Niterói aqui e embora, então. Embora. Ih! Ei! Meu gol! Que coisinha lítia! Não é no pavão, pavãozinho, não, né. Já subi pavão, pavãozinho hoje. Canta galo, só Jesus. 100 reais pra Itaipu! Vambora! Tá embora! Sabe por quê, rapaziada? Só tá tocando corrida longa. Eu tô na área do dinâmico aqui e não tá tocando corrida curta. Pô, a cada 20 corridas, 18 é longa. Então o que que acontece? Quando essa galera começar a demandar, o dinâmico vai cair, né. Então eu vou pegar logo essa pra garantir logo. Que isso! Ai, cai! Ai! Vambora, hein! Vambora, hein! Domingo é o melhor dia, hein! Fique em casa vendo o jogo do Flamengo mesmo! Vambora! Deixa o pai fazer as notas! Cai, trocadinho! Cai, cai, trocadinho! 98, Birolobs! Que coisa linda! E tá um mais 14 aqui, eu vou lá buscar. Eu vou lá buscar esse mais 14. Caraca, Zona Sul manteu, mané! Caraca, Zona Sul tá segurando o dinâmico, hein! Caraca, mané! 11 e... 11 e 40... Caraca, Zona Sul tá sustentando, mané! Ih, se pá, eu volto, hein! Se tocar, eu volto, hein! Se tocar, eu volto, hein! Só vou embora quando acabar o dinâmico, não quero saber! Eu só vou embora quando acabar o dinâmico. Geralmente, dia de domingo, essa hora já tá morta a pista! Pô, mas olha isso aqui! Ai, meu Deus! Vambora! 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 Vou buscar aquele mais 14 ali! Sacanagem! Aí! Deve tá bugado, porque não tá tocando! Vamos lá buscar! Vou lá buscar esse mais 14 aí! Vambora! Vou te falar... 11 e 47, né? Eu ia mostrar que o dinâmico lá sumiu! Né? Na hora que eu mostrar que o dinâmico tava se esvaindo, Tô com essa corrida aqui, ó! Pra São Gonçalo! Então, pra você ter a noção de como é bom, Você tem o conhecimento da pista, né? Dia de domingo, meia-noite, o movimento vai morrer, mané! Não tem jeito, ó! Aí bateu essa aqui pra São Gonçalo! Vou pegar ela! E quando eu chegar em São Gonçalo, Provavelmente não vai ter mais dinâmico! Escuta o que eu tô te falando, tá? Isso é uma métrica! Tá? Dia de domingo, a pista meia-noite, ela já dá... Morre! Então, graças a Deus, eu fiz certo em pegar aquela corrida pra cá, pra Itaipu, mané! Caraca, mané! Que corrida linda, mané! Que isso! Pô, vamos... Cara, mano, calma aí que eu vou dar a volta aqui! Mano, eu vou mostrar a corrida pra vocês, cara! Pô, você tá maluco, mané! Corrida épica, velho! Pô, coisa linda! Só na Uber que tocam as coisas dessas, mané! 9,9 é raro! Aí! Olha só, mané! 53 minutos, 98 reais, mané! Pô, tigrinho agora! Barulhei no tigrinho, hein! Barulhei no tigrinho! Só exatamente agora meia-noite e meia, tropa! Aí que é o que eu falei, ó! Acabou o dinâmico! Firmou até meia-noite! Meia-noite o dinâmico foi-se embora, né? Agora eu tô aqui nas ruas de São Gonçalo City, Trindade, ao palco, né? Direto pra casa! Chega lá, a gente... A gente... Chega lá, a gente calcula aí o nosso ganho que a gente fez quando a gente deixou de ganhar! É aquilo, rapaziada! Pô, você vê como é que o conhecimento... Por isso que eu sempre falo! Eu boto lá no meu quadro! Fé, disciplina e conhecimento! Cara, quando você conhece a pista, quando você sabe... É como funciona, se torna mais fácil! Porque você não trabalha no ignoto, entendeu? Então você acompanhando aí os videozinhos do canal... Cara, eu sempre dou as dicas de como funciona a demanda, como funciona a pista! É sempre a mesma coisa! Não muda! Raro às vezes que vai acontecer algo que eu não consiga identificar ou pensar o raciocional por quê! A rua, ela sempre funciona da mesma maneira! Não muda! Entendeu? Então a gente entende, cara... Dia de domingo... Pô, a parte da tarde é muito boa! A parte do almoço também... Entendeu? Domingo, vamos lá! Domingo de manhã é ruim, né? Salvo a galera que sai da balada, mas aí é 4 da manhã... Entendeu? Quando dá 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, morre! Aí volta a ter movimento no horário do almoço... 11, meio-dia... Quando dá 2, 3 da tarde, morre de novo! Aí quando dá o sol, o sol se pondo... Começa o couro a comer de novo até meia-noite, dia de domingo... Geralmente é assim, não muda, cara! Salva algumas exceções! Beleza, tropa? Então, vamos lá buscar... Vamos lá não, né? Vamos pra casa! A gente faz os cálculos aí da nossa semana também, que foi muito produtivo! Meia-noite e 40, uma hora da manhã, hein? Uma hora da manhã, o bom de todos se apronta! Vamos lá, rapaziada! 243 km rodado, 14,5 no etanol, está... 16 litros de etanol, vezes 4... 67 beiro-loves que de etanol... Ai, que coisinha tia linda, rapaziada! E fizemos aí, ó... 24 reais, né? Que foi aqui... Ai, vou ter que mostrar aqui... Vamos lá... 24 reais, né? Está aqui, ó... 24 reais... Mais 387... Trabalhando aí, ó... Vou mostrar quanto tempo eu trabalhei... 24 reais... Mais 387... 411 reais... Vou desligar aqui o nosso Real Live... Trabalhamos aí, tropa... 7 horinhas de trabalho... Meio expediente hoje... Coisa linda... Geralmente é 12, né? Então... 7 horinhas de trabalho... Né? Para fazer aí esse valor... Então, hoje o tigrinho deu bom... Botei 70 reais e ganhei 400... No tigrinho, hein? Tigrinho está o assa, hein? Sabe que o melhor tigrinho que tem... É o trabalho... Não tem outro tigrinho para se ganhar dinheiro... É o trabalho... Nada que vem fácil na vida... É... Enfim... Vamos lá, rapaziada! Mostrar também para vocês o resultado semanal, né? Aí, ó... Vamos somar? 1... 2... 1... 8... 3... Mais... 418... Aí, ó... 2,600... Teve um particularzinho que a gente fez também para a Petrópolis, né? Que aí deu mais uma levantada na pipa aí no resultado final... Então, não é? É isso, rapaziada! Graças a Deus, aí, mais uma semana... E essa semana eu não fiz atividade física, né? Então, para mim, não importa tanto esse valor, né? Eu quero fazer atividade física... Apesar de ser início de mês, a gente tem que pegar mais forte no aplicativo, né? Hoje é dia 2 de junho... 3 de junho agora, segunda-feira, amanhã... Hoje, daqui a pouco, né? Hoje eu vou trabalhar... Dia 4, aniversário do meu filho, terça, não vou trabalhar... E vou pegar quarta, quinta, seis, sábado, domingo... Né? Né? Entendeu? Que eles piquem... Mas... O meu principal objetivo agora está sendo fazer atividade física, tá, rapaziada? Eu quero muito fazer atividade física... Para mim, está sendo a maior meta de todas... É... Ficar com qualidade de vida, tá? Ficar um pouco com a minha família... Hoje, por exemplo, foi perfeito... Fiquei em casa, acordei... Fiquei com a minha família... Né? Almocei com eles... Vi um futebolzinho que eu gosto, né? E no segundo tempo ali... Pô... Comecei a trabalhar... Trabalhei só até... Aí, ó... Cedinho... Então... Qualidade de vida é fundamental também, né? A longo prazo... Para quem é motorista de aplicativo, conta bastante... Beleza, rapaziadinha? E é muito importante você dar o like nesse vídeo, tá? Para dar a moral... Para esse conteúdo chegar a outros motoristas... Tamo junto? Foguete Nanda Ré... Sem luta na vitória... Chama! Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Obrigado.